Mesmo rolê, mesmo rolê. Cara, as duas que eu perdi foi pra aquele duo, né? Foi pra aquele duo lá, as duas que eu perdi hoje. Como funciona a passiva do Sushi? Cara, a passiva do Sushi... Pregar pra doente. 2 sop em 1. Como funciona a passiva do Sushi? Sushi, ele pega a espada quando ele for bater de perto. Dá um ataque de flecha. Próximos dois ataques, quando você mudar de longe e perto, Ele bate crítico. Então, o Sushi, ele bate... Normalmente, os Sushi, os main Sushi, eles batem 1 de longe e 1 de perto. 1 de longe e 1 de perto. Pra ficar ativando a passiva. Quando ele chega perto, ele dá a espadada. Quando você afasta, ele joga a arco-clash. Praticamente, esse é o rolê. Deixa eu explicar já, ora. Ok, ok, ok. Pior que eu tô sem flecha, né? Pior que eu tô sem flecha, cara. Eu vou dar B, os caras vão engancar. Confronto. Gente, o game a gente tá com um time bom, mano. Pô, cara, é top 1... É top 1 Kalid? Eu não vi mesmo. É top 1 Kalid, né? Top 1 Kalid contra top 1 show Kalid, cara. Essa partida vai ser boa, hein, mano? Apesar que o show para o Kalid, né? O show acaba parando o Kalid na cura ali. Vamos ver se vai funcionar. Chefe, hein, Vini? O que eu tava vendo foi B. Cara top. Quase. Nice, nice. 1 Kalid. Ok, Kalid. Me deu um ok, hein? Ele deu um brabo. Tá, beleza. Ok, ok, tartaruga partiu Tartaruga partiu Tudo nosso, tudo nosso, esse é bote, tá, vai ter que brigar, hein, tô rediscado Tá, a torre a gente não perdeu, mas aqui o cara levou barreira, né, a resposta dos cara é muito boa Aja que ela tá e flechar Só sair, só sair Ele está por aqui E ali Não vai dar pra levar esse aqui, não Aja de tirar Ele vai tomar uma bicuda, hein Tá, aparentemente o Clint vai, o Chigar vai ajudar eu aqui, né Vamos ver Tô focando aqui, rapaz, você é um monstro, meu parceiro Você é um monstro, eu confio Falta fé em você, Khalid Nice, nice, calidão Vamos brigar, vamos brigar Já puxei o bote, tá avançado pra gente Nossa, o Khalid vai descer Agora é um show aqui, já que é um show aqui, vamos mudar, vamos fazer o cinto no trovão Tá, preciso de ajuda, cadê a tropa Beleza, esse cara não vai investir aqui, não Fazer já defesa Porque o show vai tentar me daicar O show tá tanque, né, cara O show tá fazendo tanque Interessante, interessante O show tanque já me deixa mais tranquilo Vai jogar barra suporte Isso me alegra, isso me alegra Daqui a pouco eu vou causar muito dano Ok Vamos nos mid, vamos nos mid Vai dar não, tem muita gente lá O show vai limpar aqui também não vai dar certo Tá saiu, deixa eu ver, usa flash E o Tavio, salve mano, obrigado pelo danismo, mano Obrigado mano Tá saiu, tá saiu, mano Tá saiu, tá saiu A gente matou Valeu's de Atena É, Menezes Valeu's de Atena Valeu's de Borra Supe, fi Vai levar o Top Tem que tá largado Tem que tá largada E aí e dá para fazer tartaruga E aí E aí e ela tá lá em cima e faz rapidão é tudo nosso pegar o bumbum vinho E aí 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 ele tá com o extra sem batismo a fazer primeiro cinturão depois eu faço crítico fazer um crítico nessa que vai ser boa vou ter que mandar aquele sushi rapidão E aí 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 Baturha, nossa. O Miniso já tá fortíssimo, já. O Miniso já tá fortíssimo. Vai dar briga boa aqui, não. Tá, ok. Cara, eu tô forte, mas tô suporte. Mas tô forte. Acho que vai ser farm isso aqui, hein. Cara, toda vez que a gente jogou, tinha Tigre no nosso time, né. Nas outras duas também, foi a mesma coisa. Vamos, Seth. Caraca, eu tive que queimar o Batismo no Valir, mano. Esse é o Batismo no Valir. Cara, esse aqui tá louco essa partida. Nossa. Esqueci da mensagem KKKK. Joga de lá, pula, pula. Ih, eu tava, eu tava. Quando eu der, eu jogo, mano. Obrigado, obrigado. Quando eu der, eu jogo, mano. Blonz hoje? Tem esse cara que eu jogo Blonz, né, o Marques aí, ó. Marques, rei do Blonz. Abandonando eles no meio da briga, né, Marques? Lembro, lembro. Se quitou. Jogou duas horas e cansou. Daera, a gente tá gigante. Acabou. A gente tá gigante. Eu tô top de farm, eu tenho 9 mil de farming. Só que aí, a gente deixou os caras sonhar, né? A gente deixou os caras sonhar. Nossa, deu ruim. Nossa, deu ruim. Calma, time. Calma. Não over bem. Calma, vamos com calma. Ele deu o game pra nós, hein? Chiquiri God. Chiquiri Bom, Chiquiri Bom. Chiquiri Bom, Chiquiri Bom. Fez a play, fez a play. Dá pra gente fazer Lord. Não precisava daquela briga, mas matou. Tá bom. Precisava, não. Mas, ok. A gente paga a briga lá, hein? Nossa, a gente ganha a briga. Tá, vamos Lord. Joga a me aqui. Bora, bora. Pro nosso, nosso. Abre lá, abre lá. Nice. Ah, repelou. Se eu tô, tô agora, a pancadinha tá machucando, hein? Nossa. Deu ruim. O Aladim morreu no... Não havia necessidade de morrer ali, hein? Ah, já tá aqui, perigoso. Ganhamos, ganhamos. G, G, GWP. Difícil, difícil. Essa foi difícil, foi difícil. Cílio de salto tá muito lindo, ué? Como assim? Mais 10, mais 10. Ok, ok. Top 1 Khalid versus top... Top 1 Khalid versus top 1 show, né? Ganhamos. Mas eu esperava o show fazer AD, cara. Eu esperava o show fazer AD. Os cara combou ali, que ficou sem dano, né? O único dano do Kaja era o Sushi e o Kaja. O Valir fez barra tanque, barra híbrido. A... Matilda fez tanque, o show fez tanque, os cara ficam sem dano. Então ficou mais só pra gente bater nos caras. GG. Tchau. 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 Tchau.